Olá Família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje celebrando o elemento água. E aí, vocês tem aguinha aí perto pra gente fazer uma consagração a todo o elemento água? O elixir da vida, da juventude, da purificação, da saúde, da cura, né? Eu adoro água, eu bebo muita água, menos do que eu bebia antes, enfim. Mas a água tem toda essa propriedade de alcalinizar o nosso corpo, equalizar as nossas células e trazer aquela sensação de limpeza e purificação, né? Quando nós bebemos água. Agora, tem as águas do planeta, né? Família Pax, que convenhamos que precisamos limpar, purificar e parar de jogar lixo indevido em lugar que não é apropriado. porque todos nós temos que assumir a responsabilidade perante as nossas escolhas e as nossas energias e como é que nós estamos aí encaminhando o nosso lixo. É importante reciclar, é importante atrair as energias de respeito à mãe natureza e a todos os seres, né? Salve os elementais da água, salve mesmo, salve todos nós, humanidade, que estamos despertando para essa importância de preservação, de conservação e de respeito mútuo, né? Família Pax, porque todos os seres que convivem conosco na Mãe Terra tem força e tem poder. E nós precisamos estar harmonizados nessas energias da força, da unidade, do equilíbrio, da maestria e da nossa própria percepção verdadeira em nome da nossa harmonia. E nós estamos entrando num período super delicado a nível planetário, em várias áreas, em vários aspectos, e cada um é responsável por criar, escolher, manifestar a realidade que decide. Agora, óbvio que sem transgredir nenhuma lei e sem estar abusando dos seres da natureza, fogo, terra, água e hétero, porque quando a gente mais precisa, a gente vai buscar exatamente essa força lá mesmo, né? Oi, Valma, Sheila, Ricardo, todos vocês que estão aí com a gente, Alda, Carlos, gratidão aí pela presença, Silvio, Agenor, Ângela, enfim, gratidão a todos pela companhia, a Sol, a Ironi, um beijo grande pra todos, Silmara e vamos lá, né? A Dona Vera da Bahia, obrigada a todos vocês pela companhia. Pois é, família Pax, vejam, nós estamos num momento que é super crucial a nível de humanidade e a nível de prestar mais atenção aos seres da natureza e reafirmar todo o nosso potencial de criar, manifestar, consagrar e realmente fazer acontecer. E nós só estamos nesta sintonia e nesta energia quando nós atraímos as irradiações de harmonia, equilíbrio e a força da nossa própria paz interna. Então, doutor Masaru Emoto, que é aquele cientista japonês, fez a pesquisa que mostrou ao planeta a importância de nós emanarmos palavras positivas, pensamentos e sentimentos positivos. Porque é assim que nós reconstruímos todo o nosso sistema a nível ecológico, a nossa força da biodiversidade, aonde todos nós somos interdependentes no planeta, tudo o que é vivo depende da cadeia da vida do outro ser, certo? Mineral, vegetal, animal e hormonal. Só que nós, como seres humanos, nos julgamos superiores e, de repente, acabamos abusando do equilíbrio ecológico e maltratando a base, o solo sagrado. E agora a gente tem que retornar a um processo de cura, de reestruturação, de harmonia e de força, para que nós possamos estar aí suavizando, amenizando, equilibrando e manifestando todas as bênçãos, graças, milagres e as energias que, neste momento, facilitam o nosso processo de autoconhecimento e também de crescimento individual. Porque nós crescemos quando nós entendemos uma nova perspectiva em relação à nossa vida, quando nós damos um passo consciente rumo ao grande momento do despertar coletivo, que significa não julgar, não comparar, não competir e não fazer mal para nenhum ser vivo. Nenhum ser vivo, porque todos os seres vivos têm consciência. Pode não ser, lógico, a nossa consciência humana, mas tem vida, tem sentimento, tem vibração, tem frequência e nós precisamos começar a realmente respeitar. E os elementais da natureza, como tem sido falado bastante pelo mestre Lemuel, que é o mestre responsável pelos seres elementais, e também pelo bem amado mestre Saint-Germain, os seres da natureza são os seres responsáveis por nos trazer equilíbrio, harmonia e saúde, saúde física, mental e emocional. Nós só conseguimos realmente viver esta sintonia de saúde e de perfeição quando nós estamos harmonizados com esses seres de luz. Então, hoje, mestre Saint-Germain sugeriu a gente estar aqui fazendo a bênção do elemento água. No próximo dia 25 de julho é o dia oficial para enviar amor e gratidão ao elemento água. Por que é dia 25? Porque no calendário maia, dia 25 de julho é um dia que não existe, é o dia fora do tempo. E no dia 26 de julho começa o ano novo maia, seria o nosso primeiro de janeiro. Então, é um momento, é um hiato, é um momento de vácuo, é um momento onde nós podemos colocar a frequência de luz que nós quisermos. E como sem água não tem vida, quando nós emanamos amor incondicional e enviamos gratidão ao elemento água, nós elevamos a frequência vibracional do elemento água e de todos os seres da natureza, fogo, terra, água, ar e éter. Olha, família Pax, uma outra palavra super forte, que não é palavra mágica, mas é uma palavra que abre todas as portas, fora o perdão, é a gratidão. Porque quando nós agradecemos tudo o que nós somos, tudo o que nós temos e tudo o que nós escolhemos e construímos, a vida deslancha. Então, quando nós mudamos a nossa perspectiva em relação à nossa consciência, aos nossos hábitos errôneos, quando nós paramos de viver a energia do limite e nós reverenciamos a força da unidade, do amor incondicional e a força da nossa própria sabedoria, nós encontramos o nosso real propósito de vida, que é ser feliz, servir a Deus e servir uns aos outros. Oito bilhões de seres humanos encarnados, estamos aqui para que nós possamos compartilhar aquilo que nós já conhecemos, somos e sabemos, e aprender as lições que nós necessitamos para atingir a nossa maestria e a nossa iluminação. Então, eu convido a todos a prestarem atenção nesse próximo dia 25 de julho, que, aliás, é um dia super forte. É o dia fora do tempo para o calendário maia, é o dia de enviar amor e gratidão ao elemento água, é um dia que se celebra Babaji, o grande avatar mestre de Paramahansa Yogananda, e nós estamos celebrando várias irradiações nesse mês de julho, justamente para que a gente possa estar aí preparando esse grande despertar consciente de toda a humanidade. Claro que a energia da quinta dimensão, como é colocada, e também o despertar, é individual, né, família Pax? Não é lavagem cerebral. Cada um acorda no momento certo. Mas, se Deus quiser, acordemos mais rápido, para não ter que sofrer sem necessidade, concorda? E, para isso, basta apenas nós vivenciarmos as energias da nossa paz interna, a força que resguarda o nosso ponto de equilíbrio, a energia que atrai todo o potencial de celebração, de comunhão, de manifestação, e de reencontro com o nosso eu sagrado. E, assim, nós estaremos diante da nossa alma, diante da nossa consciência crística, criando uma vida melhor e um mundo melhor, tá bom? Então, vamos fechar os olhos, nos concentrando em nossos corações, e vamos receber as bênçãos do plano espiritual. Se vocês tiverem aí uma garrafinha, um copo d'água perto, tudo bem. Se não tiver, também não tem problema, porque o plano espiritual vai estar abençoando todas as águas do planeta, claro, e, principalmente, a energia da água da sua casa, né? Então, tem alguém aqui que escreveu que está sentindo a energia da quinta dimensão. O que acontece é o seguinte, essa lua cheia do guru, do guru por mina, que foi no domingo, dia 21 de julho, é a lua mais forte do ano para três filosofias e religiões. O budismo, o jainismo e o hinduísmo. Não é por acaso. Então, bilhões de pessoas se prepararam para aquela lua cheia, que a energia ainda não terminou, porque a lua cheia dura sete dias, vai até domingo que vem, você imagina. Só que os três primeiros dias são mais fortes, né? E nós estamos nessa irradiação, Ah, Marília, obrigada, então, por ter aí colocado o seu nome. Nós estamos nessa irradiação do guru por mina, família Pax. O guru por mina é a lua cheia do mês de julho, pelo calendário Veda, astrologia Veda. Então, veja, três religiões, três filosofias, jainismo, budismo e hinduísmo, celebram essa lua cheia, o guru por mina, onde dissipam-se as trevas e a energia da iluminação acaba abraçando, abrangendo, iluminando, abençoando todos os seres vivos encarnados. Então, é fundamental que a gente possa ter essa perspectiva da importância da semana que a gente está vivendo. E foi casual, né, ser essa lua cheia e essa semana a gente está celebrando Ano Novo Maio, a energia de Babaji, Santiago de Compostela, a irradiação do Dia dos Avós, enfim, tem uma série aí de energias, ontem Maria Magdalena, tem uma série de irradiações, sim, acabei de falar do Maria Magdalena, que nós estamos vivenciando num momento tão importante de transição e de transformação planetária. E eu estava lendo hoje cedo que domingo, dia 21, foi o dia mais quente da história do planeta Terra até hoje. Então, foi 18 graus centígrados, o ar, o ar, o ar que a gente respira chegou a 18 graus. É uma loucura isso. Então, é bom todo mundo começar realmente em todos os países a prestar atenção nos elementos e como é que nós estamos fazendo com o nosso processo de reciclagem, não só do lixo externo, mas do nosso lixo interno. O que é o nosso lixo interno? Pensamento negativo, a energia de comparação, competição, julgamento, e é isso que nós precisamos transmutar e transformar, tá bom? Então, vamos fechar os olhos, nos concentrando em nossos corações. Então, estamos mais uma vez reunidos, em nome de Deus Pai, Telo Poderoso, agradecendo a presença de nossos guias espirituais, seres elementais da natureza, irmãos terplanetários, membros da grande Fernade Branco Universal. Oferecemos as irradiações e bênçãos desses momentos na vitória da humanidade para que juntos possamos criar a paz. Bem amado Pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos em vosso nome e servir à luz. Bem amados seres presentes, nossos guias espirituais, seres elementais da natureza, irmãos terplanetários, membros da grande Fernade Branco Universal, que juntos, no compromisso com a nossa verdade, possamos nos transformar nos melhores seres humanos possíveis a cada dia, para que se cumpra em nós o respeito aos valores humanos, o equilíbrio, a maestria e a ascensão. Pedimos bênçãos especiais aos dirigentes governamentais do Brasil, o berço novo milênio e da nossa bem amada mãe Terra. E que juntos rapidamente possamos criar a paz, criar a paz, criar a paz planetária. Visualizemos do centro do universo, um tubo azul que desce e envolve cada um de nós, na chama da proteção do bem amado Arcanjo Miguel. Na planta de nossos pés, plataforma de luz violeta que transmuta e purifica tudo em nós, a nossa volta, que não seja harmonia, equilíbrio, paz e luz. Visualizemos ao redor de nossos corpos, círculos de luz, azul, dourado, rosa, branco, verde, rubi e violeta que se expandem e envolvem a humanidade. E vamos irradiar amor de nossos corações ao centro de nossa Mãe Terra, ao Espírito Gaia, a todos os seres elementais da natureza, fogo, terra, água e éter, aos reinos interdimensionais, interplanetários, a todos os seres de luz. Invocamos por todos os seres da frade branca universal, para que se compre em nós a vontade divina. Salvo todos os senhores, a força da paz, salvo o reino da luz, aos vós, a que fez na força humana incondicional, possais continuados, elevando vossas consciências, para que todos os reinos reafirmem através da fé a energia crítica da precipitação, que na força da bem-aventurança possais sustentar o propósito divino e assim reencontrareis o cálice que brinda um novo alicerce em nome da paz. Visualizeis acima de vossas cabeças um grande sol dourado e em nome e no poder abenço de vossos guias espirituais nada devereis temer todos os caminhos que estão abertos através da força da luz para que juntos possais respondecer as energias críticas de perfeição. Salvo todos os senhores, a força da paz, sabor o reino da luz, aos vós, a que prenderam os pátios pelos eu sou, pena branca em vós. Amados filhos, eu lembro, eu vos abençoo através de todos os seres da natureza para que em nome de Helios e Vesta, Virg, Peler, Aris e Thorne, a humanidade reconheça a possibilidade do equilíbrio e da harmonia em nome do respeito. É tempo de recolhimento e de silêncio. Na força do vosso pensamento e na sintonia de vossos corações, reencontrareis o bálsamo da fé e assim estareis aptos a expandir vossas frequências vibracionais em nome da unidade eterna para que todos os seres reafirmem todo o potencial do sagrado e reconheçam a energia da própria divindade em ação. Toda a humanidade tem a mesma partícula crística a presença e o som em ação. É de vital importância que todos os seres descortilhem essa frequência de luz e com sabedoria ajam de acordo com os preceitos dos valores crísticos e estejam sintonizados com o poder supremo de Deus Pai e Mãe. E assim estareis revigorando o vosso novo alicerce e reencontrando toda a luz que atrai o potencial da autocura em nome da fé. Visualizeis à vossa frente o tônico da terra na chama verde e esmeralda que se expande envolvendo todos os seres elementais, fogo, terra, água e éter para que na luz que sustenta a boa nova possais reencontrar o caminho para que no chamado a dignidade eterna possais vislumbrar o vosso propósito e na chama que ancora o vosso poder possais renascer em espírito para que cada vez mais sustentados pelas energias do vosso potencial interno através da respiração e do prana possais reverberar as energias de humildade e unidade amor incondicional e a força do vosso eu sagrado. visualizeis vossos corpos e vidas transpassados no poder a chama verde esmeralda e que o espírito Gaia vos ilumine e abençoe e que a partir de todas as irradiações e diretrizes possais consagrar vossas vidas à vitória na ascensão. Amorilus, eu sou o Lemuel em vós. Amados filhos, visualizeis no ótimo as cabeças de uma grande cruz de malta que se expande e movem na humanidade para que a partir da determinação possais reencontrar a sabedoria e renascer através do consentimento da vossa verdade interna. É tempo de paz e de reavivar o vosso propósito. Na força do amor incondicional estareis libertos e assim reconhecereis as grandes possibilidades de mudança consciente na determinação do reequilíbrio e na luz da sabedoria para que através do vosso livre-arbítrio possais abraçar um novo tempo na consagração de novos ideais. Visualizeis todos os oceanos, mares, rios, cachoeiras, todos os riachos e todo elemento árduo do vosso paleta-terra transpassado no poder da chama violeta para que no poder do perdão e da transmutação do equilíbrio e da aceleração das frequências vibracionais possais reafirmar o vosso potencial criativo e reconhecer a sintonia que retorna através do vosso eu para que na força que fomenta a energia do vosso momentum possais continuar atraindo as irradiações pertinentes à vossa paz interna. Visualizeis todo o inconsciente coletivo da humanidade transpassado no poder da chama violeta visualizeis na vossa frente o planeta terra na chama verde da cura dourada de uma nova consciência a violeta da transmutação e branco da paz para que todos os seres despertem e reencontrem a força do alto equilíbrio em nome da vitória. Visualizeis através do vosso chacra frontal um grande caudal de luz violeta se dirige a toda a humanidade aos dirigentes governamentais do Brasil o berço novo milênio no vosso clare da terra. Visualizeis através do vosso chacra frontal um grande caudal de luz verde esmeralda se dirige a todos os hospitais a todos aqueles que não tenham leito a todos os doentes físicos mentais espirituais astrais que todas as forças sejam reafirmadas através do poder da transmutação para que todos reconheçam oportunidades e transmutem tudo o que não mais serve com esse novo preceito do amor incondicional que possais elevar vossas mãos para o alto neste momento. em nome possais vibrar em consonância com as irradiações sagradas e assim estareis aptos a reconstruir o vosso novo ciclo em nome do amor incondicional. em nome no poder e a bênção de todos os seres presentes consagramos vossas águas e o elemento água da vossa Mãe Terra para que tudo seja curado e provido em nome da força que sustenta a abertura de novos caminhos e abundância e a plenitude e a autocura em nome do processo da autorealização. Juntos oremos a grande invocação do ponto de luz na mente de Deus flua a luz as mentes dos homens e que é a luz dessa terra. Do ponto de amor no coração de Deus flua o amor aos corações dos homens que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida que o propósito guia as pequenas vontades dos homens propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens se realize o plano de amor e luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra hoje e por toda a eternidade. Amém. Sustentados pelas energias de amor incondicional que possais sempre enviar amor e gratidão a todos os elementais da natureza. Helios e Vesta Virgo e Pelé Aris e Torne e Trulunara Fogo Terra Água e Éter para que nas irradiações da perfeição todos os seres vivos na vossa mãe terra possam comungar os preceitos de amor e equilíbrio através da harmonia e da determinação em servir a leveza e a suavidade através do princípio que abre a possibilidade de um novo alvorecer. Amados filhos que nesses tempos de transições possais alcançar a vossa própria força de liberdade mental e assim sereis livres para ecoar as irradiações do eterno e atrair as forças de bem-aventurança readmitindo o vosso propósito abraçareis o espírito da força da vossa verdade e assim estareis aptos a renascer através da vossa vitoriosa conclusão. Agradecemos mais uma vez a esse canal de luz a todos vós pela sintonia e que cumprindo vossos propósitos possais restabelecer a unidade na luz do eterno agora. retiramos-nos neste momento membros da grande Pai Branco Universal derramando sobre todos vós as bênçãos de paz amor e harmonia e que a partir do processo da perfeição possais reencontrar o caminho mais suave e harmonioso e equilibrado com a vossa abundância e plenitude auto-realização e alegria felicidade e paz sustentada através da força da vossa boa vontade. Amor e luz eu sou o São Germain. Então vamos irradiar amor ao elemento água de toda a nossa bem amada Mãe Terra a todos os mares rios, cachoeiras oceanos, riachos a todos os elementais fogo, terra, água e éter e com muito amor e gratidão vamos juntos orar a grande invocação do ponto de luz na mente de Deus que flua a luz das mentes dos homens e que a luz dessa terra do ponto de amor no coração de Deus que flua amor aos corações dos homens que Cristo retorne à terra do centro onde a vontade de Deus é conhecida que o propósito guie as pequenas vontades dos homens propósito que os mestres conhecem e servem do centro a que chamamos a raça dos homens que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal que a luz o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra hoje e por toda a eternidade amém bem amado Pai agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos em vosso nome e servir a luz bem amados seres presentes nossos guias espirituais seres elementais da natureza irmãos terplanetários membros da grande Franade Branco Universal que juntos no compromisso com a nossa verdade possamos nos transformar nos melhores seres humanos possíveis a cada dia para que se cumpra em nós o respeito aos valores humanos o equilíbrio a maestria e a ascensão pedimos bênçãos especiais aos dirigentes governamentais do Brasil berço novo milênio e da nossa bem amada mãe terra e que juntos rapidamente possamos criar a paz criar a paz criar a paz planeta visualizemos a nossa frente o planeta terra na chama branca da ascensão ao redor de nossos corpos um círculo branco de luz e vamos então respirar três vezes abrindo os olhos retornando ao nosso local sagrado ok família Paxi então vamos enviar amor e gratidão ao elemento água ele cheia da vida sempre que você for ingerir a água abençoa coloca a sua mão direita em cima né para que você possa estar iluminando e abençoando e consagrando a água recebendo todas as energias e bênçãos do plano espiritual e nós estaremos aí publicando algumas meditações e outras celebrações para todo mundo estar seguindo e na sintonia para que a gente possa celebrar e agradecer a água e todos os elementais da natureza tá bom beijo no coração gratidão namastê família Paxi daqui a pouquinho seis a cinco e meia daqui cinco minutos eu e o Bueno paranormal.plus nosso programa caminhos de iluminação acessa aí em qualquer mídia que você consegue paranormal.plus tá bom beijo no coração gratidão namastê família Paxi